Deus é o fio Seu filho amado Pra perdoar Pra me salvar Na cruz morreu Por meu pecado Mas ressurgiu E vivo como O Pai está Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus De vivo estar E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo Ele vive Ele vive Que a minha vida Está Está nas mãos De meu Jesus De meu Jesus E quando E quando Ele vive Ele vive